A famosa renda passiva ou a famosa renda extra. E por que não? A independência financeira pelo conhecimento. Essa é a nossa operação de venda coberta dupla que deve compor o portfólio de vocês para conseguir essa renda extra. Então aqui a gente já está no lucro nessa operação. Aqui está o vídeo original. Acompanhe aqui o manejo de hoje. E se vocês tiverem mais dúvida ou já começaram, eventualmente já fizeram essa operação, deixe aqui nos comentários que a gente está aqui para ajudar. Valeu galera, vamos lá. Não se esqueça que isso aqui é apenas uma tese de investimento, não é uma recomendação. Um abraço. Bom, antes da gente começar, não esquece de dar um like na confiança. Seguir a gente lá no Instagram, que no Instagram a gente coloca algumas operações. E também pode bater um papo lá se você está interessado em consultoria. A gente pode, aqui no Deriva Invest, tem um serviço que a gente ajuda você que quer fazer pool, está começando em derivativo, tem alguma dúvida do manejo. Fala com a gente que a gente pode te ajudar, tá bom? Bom, então vamos lá. Como é que ela está na data de hoje, ok? Vou projetar para vocês e vocês vão ver que interessante. Vamos projetar. Está aqui a nossa operação. Ok, aqui está a nossa operação. Então como que ela está nesse momento? Eu espero que vocês estejam vendo bem até agora. Vamos lá. Vou tentar dar um zoom aqui. Vamos lá. A gente está com, só recordando para quem não viu o vídeo inicial, a gente está com duas compradas. Uma call do 1600 em setembro e uma push do 1600, tá? Desde o começo, a nossa intenção é ganhar na rolagem. Até lá, vocês podem ver, o Ethereum já bateu quase 2100 e nós estamos aqui. E na época, o nosso objetivo era ganhar por rolagem 0.03 Ethereum por rolagem, tanto de porte, a soma do call e da put para bater o nosso investimento inicial que a gente fez aportando dinheiro. Muito bem. Eu já vou falar como é que andam os economics da operação, se a gente vai conseguir ganhar dinheiro ou não na operação. Tudo indica que sim, mas eu vou mostrar o que a gente vai fazer agora. Então, a nossa situação agora, a gente está com uma vendida aqui de maio, que hoje é dia 20 de maio. Ou seja, a gente está com uma vendida do dia 26 de maio e ela tem uma valorização aqui de 13%, mas isso aqui não é muito relevante, mas ok. Então, a gente está aqui, o valor dela é 0.12. E aí, deveria ter uma vendida, uma put vendida do 1600, né? Porque essa é a situação. Mas a gente mudou, galera. O que eu fiz? Até como aprendizado. Como a estrutura de payoff do booster reverso é muito melhor que a estrutura da put vendida, eu já expliquei isso em alguns vídeos, mas eu, inclusive, segue o nosso vídeo. Assiste o nosso vídeo lá de booster com put, que vai explicar, vou deixar aqui o card. Mas, de qualquer forma, está aqui na prática e eu vou relembrar para vocês. Ao invés de eu vender uma put do 1600, eu comprei uma do 2000, vendi duas do 1800. Eu não gastei nenhum centavo para fazer essa operação, portanto, eu não ganhei dinheiro na venda. A gente fez a custo zero porque eu acreditava que o payoff ia ser melhor do que simplesmente ter vendido a put. E será que eu estava certo? Eu acho que sim, mas eu vou mostrar aqui na prática. Isso aqui, comprar uma do 2000 e vender duas do 1800, equivale a você vender uma put do 1600, tá bom? Isso é muito importante que vocês saibam. Então, aqui na prática, eu estou vendido em uma put do 1600, via esse booster, e eu estou vendido nesse call do 1600. Então, a gente tem que fazer a rolagem e sempre perseguindo aquele break-even mínimo, né? De 0.03 Etero por rolagem. Será que a gente vai conseguir nessa rolagem? Vamos ver. Para eu rolar, eu teria que comprar a 0.12, que é o quanto está valendo agora. E vamos ver quanto é que está vendendo o Etero de junho. Vou aqui para o final de junho. Está valendo, galera, para 1600, 0.14. Então, seria 0.02 que eu ganharia. Se a minha meta era 0.03, eu já tenho quase 75, até mais da meta atingida. Agora, vamos ver a put, como é que fica com esse booster. Vamos lá ver a put. A put, e aqui que está o barato da put. A put, eu vou ter que vender essa put de 2000 que eu tenho comprado, e olha, o Etero está a 1817. Então, a minha put deve estar valendo perto de 200 dólares, né? Porque se eu tenho uma put do 2000, então está aqui, ó. 0.10, que dá mais ou menos 180 dólares, tá? É o preço dela. Eu tenho que vender essa 0.10 e eu tenho que comprar essas duas put vendidas no 0.13. Ou seja, 0.013. Então, aqui, gente, eu vou ganhar nessa rolagem 0.07, aproximadamente. Mais o 0.02, eu vou fazer quase um 0.1 Etero, que é muito acima do meu breakever, que é uma super operação que eu fiz. Agora, eu vou dar uma ajuda para vocês na questão da put, do booster, tá? Eu vou usar aqui o Position Builder da Derby Beach, e está aqui assinalada bem a nossa put para vocês verem na prática. Comprado no 2000 e vendido em duas no 1800. Se você olhar o mapa dela, e por que eu vou fazer a rolagem hoje, a gente está aqui, ó. A gente está, basicamente, ó. Essa estrutura, ela começa a nos pagar a partir do momento que o Etero está abaixo de 2.000. Ela tem o ponto máximo aqui no 1800, que é quanto a gente está mais ou menos agora. E ela começa a perder dinheiro no 1600. É por isso que é o equivalente a você vender uma push do 1600. Então, eu vou fazer a rolar. Como a gente está perto do vencimento, eu já vou rolar ela agora, tá? A verdade é essa. Poderia esperar mais? Poderia esperar mais. Mas aqui também, como não, a gente não quer... O nosso risco é muito baixo, na verdade. Eu poderia esperar mais, tá? Até poderia, mas eu vou fazer já a rolagem hoje, até para soltar o vídeo para vocês. Mas eu poderia esperar mais, tá bom? Não estou vendo o Etero fazer nenhuma argumentação importante entre hoje e amanhã. Mas eu vou rolar hoje já, porque já dá um super preço para mim. Eu vou rolar fazendo outro booster, tá bom? Isso que é legal vocês entenderem agora para junho. Vamos lá? E ainda sobre o booster, eu vou mostrar o payoff do booster aqui, que é o que vocês viram. Para vocês entenderem. Porque no fundo, o mais importante deste vídeo é para vocês entenderem o booster, tá? Vou mostrar aqui o booster. Então, está aqui o nosso booster, ó. Vou deixar aqui, ó. Eu tenho uma do... Vou aumentar aqui o espaço. Está aqui o nosso booster, ó. Eu tenho uma do... Uma push de 2 mil vendida e duas... Uma comprada e duas do... Do push do 1.800 vendida. Então, aqui é comprada. Comprada. E aqui é vendida, tá? Como é o payoff dessa estrutura que vocês acabaram de ver no gráfico? Se o Ethereum está a 2 mil, a nossa push comprada vale zero. A nossa vendida vale zero. A operação paga zero. Não perco dinheiro, mas também não ganho. Então, eu perderia uma rolagem. Se a minha... Se o Ethereum vai para 1.900, a comprada vale 100 dólares, né? Você não está entendendo? Olha esse vídeo aqui que eu falo bem o que é call, o que é put. Vale a pena ver. Mesmo se você já tem algum conhecimento, é bom porque dá uma... Uma... Uma esclarecida de novo nos conceitos que é importante para entender esse vídeo, tá? As nossas duas vendidas ficam zero. Certo? Por quê? Porque o Ethereum está 1.900, as vendidas viram pó. Então, a gente ganhou 100 dólares, né? Se chega a 1.800, que seria o ponto melhor de lucro, que é quanto a gente está hoje, 1.813, Na data de expiração, as nossas 2.000 valeriam 200 dólares. As duas do 1.800 vendidas valeriam zero. Então, a gente ganharia... Essa estrutura, esse booster, nos pagariam 200 dólares, ou o 0.11 Ethereum. Aqui está o valor em Ethereum. Se vai para 1.700, a gente ainda ganha 0.059 Ethereum. Por quê? Porque a nossa 2.000 comprada vai para 700, vai para 300, né? Só que as nossas duas vendidas, né? Cada uma vai valer 100 vezes 2. Desculpa, cada uma valeria 100, né? Vezes 2. Aqui seria vezes 2, está errando. 200 dólares, né? Então, a gente ganharia só 100 dólares na estrutura. E se ela vai para 1.600, a nossa comprada vale 2.000 menos 1.600, 400. E cada uma da 1.800 vai valer 200. Como a gente tem 2, vai para 400. Então, a gente ficaria com zero. Então, agora, em termos de valor de Ethereum, está perfeito. Como a gente está perto de vencimento, uma semana, eu já vou fazer, tá bom? Vamos fazer na prática para vocês verem? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos comprar o nosso 1.600. Então, eu venho aqui, close. Se eu consigo... Pronto. 0.22. Então, eu venho aqui no Excel. Falo que a gente comprou a 0.22 aqui. Ok. Se eu comprei, vamos vender já, né? Então, a gente vai vender para junho. 1.600. Como se a gente consegue pegar o 0.14 aqui, né? Vou deixar até pegar, tá? Excel. Então, para junho. Quero vender, quero. Ótimo. Vendi a 0.14. Então, aqui, comprei a 0.12. Vendi a 0.14. Está aqui o 0.14. Está aqui, né? Está aqui o 0.14. Bom, agora a gente vai ver o nosso booster. Vamos desmanchar o booster. Vamos primeiro, comprar as duas vendidas, que está 0.01. 0.13 cada uma. Vamos comprar essas duas 1.800. 0.13. Pronto. Comprei. Agora a gente vai vender. E aqui que a gente vai fazer o dinheiro, hein? A gente vai vender. A... Do 2.000. A 0.10. Pronto. Ótimo. Então, nessa operação, vamos no Excel, para ver quanto que a gente colocou no bolso. A gente vendeu. E aqui está negativo. Por quê? Porque eu tive que desfazer do booster e o booster eu acabei recebendo. Por isso que eu vou botar negativo, que é uma compra negativa, que é crédito. Então, ficou menos 0.1. Mais 0.13, né? Bom, agora falta a gente fazer o booster de junho. Para a gente manter. Então, como que a gente vai fazer esse booster de junho? 30 de junho. Vamos pegar a put, né? Então, de novo, a nossa função é 1.600. Eu venho aqui. Eu poderia fazer, de novo, comprar uma do 2.000. Vender duas do 1.800. Mas não está dando aqui, galera. Eu terei que pagar para fazer isso. Eu não quero pagar. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos fazer, comprar do 1.800. E vender duas do 1.700. A gente vai receber. Vamos até receber para fazer isso, tá? Porque está 0.05. E eu vou vender duas do 0.032. Então, a gente vai receber aí 0.01. E a ideia é que, na hora que a gente se fazer, a gente receba também, né? Se o Ethereum estiver abaixo aí dos 1.800. Entre 1.800 e 1.700 é o que a gente mais ganha, né? Vamos ver se ele vai se manter. Então, eu vou fazer aqui o booster, tá? Então, eu vou lá e compro a 0.05. Junho, né? Então, eu vou pegar a junho. Junho, exatamente. Então, eu vou lá e compro a 0.05. Compro uma. Long, uma. 0.053. Vamos ver se ele vende. Vai. 0.053. Vai. Então, ficou 0.0535. Comprei uma. Aí, eu vou vender duas do 1.700. Então, 0.032. Céu. Eu poderia deixar... Como eu quero gravar, eu estou baixando bem o preço, tá? Mas um dólar também não afunda o mundo. Ok, 0.031. Então, como que ficou a nossa compra, a nossa venda de put, né? Então, de novo, eu poderia simplesmente estar vendendo uma put, que eu receberia 0.0191. Mas a gente está recebendo menos, porque, como eu mostrei para vocês, o payoff do booster é mais interessante do que simplesmente vender uma put, tá? Então, eu venho aqui. Eu falo. Então, vamos lá. Então, a nossa venda ficou. Vendemos a 2 a 0.031. Uma venda, né? 0. 2. 2 vezes 0.031. Isso é menos, né? Isso aqui é... Isso aqui entrou. E a gente comprou a do 0.053. Put de 1.800. Então, nessa operação, a gente recebeu 0.009, né? Isso foi a nossa venda, ok? E a venda de qual a gente já viu que foi 0.14. Aí é isso, galera. Então, com isso, a nossa rolagem ficou aqui, ó. 0.1, né? Que a gente... Que a gente mostrou para vocês. 0.1 foi a nossa rolagem. E como é que a gente chegou nessa rolagem, né? Essa a gente comprou a 0.12 que a gente já mostrou para vocês. 0.12 que foi esse preço aqui, ó. Aqui, ó. 0.12 a gente comprou. Então, a gente comprou 0.12, né? E a gente comprou a put recebendo 0.073, que foi o nosso booster que a gente refez. Como? Então, menos 0.1, que foi a put do 2.000 que a gente vendeu. E depois a gente recomprou as duas puts do 1.800. Então, mais 0.013 vezes 2. Então, na nossa compra, uma a gente realmente pagou e outra a gente recebeu para desfazer. Então, a compra aqui é desfazer a operação. E a gente vendeu um novo call do 1.600 que a gente recebeu 0.14, que está aqui, né? E a gente acabou de fazer o booster, recebendo para fazer o booster, né? Tem isso, né? E como é que a gente está na operação agora? A gente está ganhando dinheiro, perdendo dinheiro. Então, só para vocês lembrarem, tá? A gente, ó, começou a operação, isso vocês viram no vídeo original, devendo 0.24. Por quê? Porque a gente comprou um call e uma push do 1.600 em setembro, gastamos aqui 0.37 Ethereum, e a gente vendeu um call e uma push de março, recebendo 0.11. Então, a gente estava devendo, né? Na época, 0.24. E aí, o nosso desafio é, será que as rolagens iam se pagar? A rolagem que eu teria de março até setembro ia pagar a operação? E é isso que a gente está fazendo no laboratório aqui, para ver se paga ou não. Então, aqui foi a conta que a gente recebeu até agora. Na primeira rolagem, a gente recebeu 0.04. Na segunda, 0.01. Ou seja, quase não recebemos nada, porque eu resolvi fazer o booster em vez de vender call. E vocês acabaram de ver que quando eu faço booster, na hora, eu não recebo tanto crédito. Mas se dá certo o booster, eu recebo o dobrado, né? Isso é o que vale aprender. E agora, que a gente recebeu 0.1. Então, até agora, a gente recebeu 0.16 etéreo. Isso significa que a gente está devendo ainda 0.08. Mas, qual é a boa notícia? Quantas rolagens eu tenho ainda? Eu tenho a de junho, eu tenho a de julho, eu tenho a de agosto. Na verdade, a gente tem mais três rolagens, né? E depois, a gente vende. Não é mais rolagem, mas a gente venderia as de setembro, né? Que tem um valor. Essas de setembro agora, quanto que estão valendo agora? Lembra, a gente pagou 0.18 mais 0.18. As de setembro agora, eu vou te falar agora o valor delas. Elas estão valendo, ó. Olha lá, estão valendo 0.19 mais 0.06. Então, aqui, eu teria 0.25. Significa que a operação já está no lucro, galera. Por quê? Eu tenho aqui, ó, 0.025. 0.25, desculpa, 0.25 em Ethereum. 0.25. Só que a operação já me rendeu 0.16. Então, nesse momento, a gente já tem na operação 0.41. E a gente gastou 0.37 para fazer. Então, a gente já está no lucro. Se eu encerrasse agora, eu já ganhamos 0.41 menos 0.37. A gente já ganhou 0.04 Ethereum. Até agora. Vamos ganhar mais? Vamos ganhar mais, tá bom? Então, segue a gente aqui, que quando eu tiver alguma atualização importante, eu posto para vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, segue a gente lá no Instagram, escreve para a gente aqui nos comentários, se você já fez alguma vida, alguma THL em cripto ou só na B3. qualquer comentário é bem importante para a gente, tá bom, galera? Obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.